Música Você sabia que uma mesma palavra pode ter vários significados totalmente diferentes? Sei, tem a manga que é a fruta e a manga de camisa. Tem serra que pode ser um instrumento que corta e também pode ser um acidente geográfico. Folha, folha de papel e folha de árvore. Pena, pena de galinha, pena sentimentos de tristeza e ainda pena castigo. Quando uma mesma palavra remete a outros significados, dizemos que ocorre a polissemia. Temos que ficar atentos nestes casos porque só o contexto da frase pode esclarecer o sentido. A linguagem poética explora os efeitos da polissemia nas palavras. Acompanhe o poema do nadador, de Jorge de Lima. A água sobe, a água desce, a água é mansa, a água é doida, nada nadador. A água te lambe, a água te abraça, a água te leva, a água te mata, nada nadador. Ah, este é mais um caso de polissemia. Alguém pode me explicar por quê? Nada nadador significa nadar. Nada nadador significa coisa nenhuma. Além disso, as palavras podem ser utilizadas no sentido literal e no sentido figurado. Quando são empregadas no sentido comum dos dicionários, temos a denotação. Quando são empregadas com sentido figurado, temos a conotação. É melhor exemplificar. Entrei por um cano. Isto é, por uma palavra masculina que significa uma construção em forma de tubo, como esta. Xiii. Quem entrou por um cano, fui eu. Entrar por um cano. Para o menino, tem o sentido comum do dicionário. Ele usou a denotação. Para a menina, que não consegue resolver o problema de matemática, entrar por um cano apresenta um sentido figurado, mais expressivo. Significa se dar mal. Ela usou a conotação. A conotação está em toda parte. Estou por fora. Acho que me enrolei. Viajei na maionese. Se ligue. Ligue-se na conotação. Quando seu namorado disser que acabou de ver passar um avião, ele certamente não está falando deste avião. As propagandas usam e abusam da conotação para chamarem a atenção dos compradores. Vejam só a propaganda da loja de joias. No dia dos namorados, Dê uma joia para a sua joia. O sentido denotativo da palavra joia é objeto feito de material precioso. O sentido figurado conotativo é pessoa muito valiosa, querida. Joia. Joia. Joia também pode significar legal. Os provérbios e expressões populares também fazem uso da conotação. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Em casa de ferreiro, espeto de pau. De noite, todos os gatos são pardos. E aí, pode ir tirando-se o cavalinho da chuva. Cavalo? Eu não tenho cavalo. Além do mais, hoje não está chovendo. Estou empregando as palavras no sentido conotativo. Tirar o cavalo da chuva significa se mancar, se tocar. Entendeu? Ou seja, esqueça. Este bolo não é para o seu bico. Mas é para a minha boca. Este cara não entende a conotação. A conotação é muito empregada na linguagem poética. Afinal, os poetas traduzem a realidade de maneira figurada. Querem um exemplo? Observem como o poeta Caetano Veloso define a pessoa amada através da conotação. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Meu bálsamo benigno. Meu signo. Meu guru, meu porto seguro. Meu mar e minha mãe. Meu medo e meu champanhe. Visão do espaço sideral. Meu bem. Meu zéi. Meu mal. Ai, que declaração de amor. Na canção Meu Bem, Meu Mal, as palavras foram usadas conotativamente. Ai, dizer que a pessoa amada é um vinho é o mesmo que dizer que ela é... Gostosa. Doce. Embriagante. Ai, perfumada. As palavras podem ter seu sentido ampliado através da conotação. Nossa língua apresenta ainda alguns outros recursos que tiram das palavras e expressões o máximo de significado. Nossa língua nos oferece muitos recursos expressivos para enriquecer as palavras. Alguns deles, que empregamos bastante, são os recursos semânticos. Isto é, recursos que se relacionam ao significado das palavras. Minha avó tem cabelos de neve. Nossa, ela não fica com frio, não? Cabelos de neve são cabelos brancos. Nesta frase foi usado um recurso expressivo chamado metáfora. A metáfora consiste numa comparação. Quer dizer, é como se fizéssemos uma comparação sem apresentarmos os elementos desta comparação. As árvores são os pulmões da cidade. Senti a seda do seu rosto em meus dedos. E eu, a lixa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.